Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje temos mais um dia aqui na chácara Vou mostrar pra vocês A gente vai fazer camarão na moranga E eu vou mostrar passo a passo como a gente vai fazer Não vai ser no fogão a lenha que nem o outro Vai ser no forno normal Mas a gente vai mostrar o passo a passo pra vocês Bom gente, então o camarão na moranga A gente vai fazer com essa abóbora aqui Que é a moranga Aí a gente vai tirar essa parte da tampa aqui E tirar todas as sementes dela Pra poder caçar Mas primeiro tem que dar uma lavada bem boa nela Porque ela vai com a caça pro forno Então vamos lá Eu vou lavar a moranga então Tô com ela Daí eu vou lavar ela só com água então Sem o sabão Com a esponja, né? Pra deixar ela bem limpinha Pra gente cortar e colocar ela no forno então A gente tá limpando o camarão primeiro Tirando a sujeirinha dele Pra depois começar a fazer também Essa daqui é a sujeirinha que fica nele E é sempre bom limpar Porque senão ele fica com areia dentro Daí na hora que você come Dá pra sentir, sabe? Então é bom deixar ele bem limpinho E é isso, gente Então viemos passar uns dois, três dias aqui de férias, né? Dormindo aqui Foi a primeira vez que eu dormi aqui A gente sempre vem pra passar o dia e vai embora Mas é bem gostoso ficar aqui De noite é mais friozinho Dá pra ver bastante as estrelas Porque é um lugar mais no meio do mato, né? Mas é muito legal Muito legal mesmo Então eu vou marcar aqui mais ou menos Onde eu vou tirar a tampa dela Tipo um estirco Então agora a gente vai cortar ela Eu já marquei aqui mais ou menos o círculo Como é que vai ficar E eu vou cortar ela de modo que ela não fica Quando eu tampe ela, ela não vai cair dentro Então tem que ser tipo meio chanfrado assim, sabe? Eu vou cortar e eu mostro pra vocês como é que vai ficar E agora a gente vai tirar todas essas sementes aqui, ó Então com uma colher pra poder colocar ela no forno pra assar É bom você deixar o forno aquecendo já Ainda 180 graus, então Pra gente colocar ela pra assar depois Ó, dentro ela ficou assim Então eu já tirei toda a semente E agora a gente vai fazer um olhinho aqui com um tempero Pra colocar dentro dela e colocar no forno E o camarão ficou assim, então, ó Ele já tá limpinho Agora a gente só vai cortar os temperos pra colocar na abóbora E também pra fazer o camarão Ó, então eu vou começar pra fazer a pastinha que a gente vai colocar dentro dela Eu descasquei aqui três dentinhos de alho Nossa Ó, geralmente as pessoas já fazem isso direto no moedor, né? Mas como eu tô na cháqueria e eu não tenho nenhum aqui Eu vou usar as coisas que eu tenho Então eu tô usando o ralador pra cebola Usei o moedor de alho E agora eu vou ralar, então, um pouquinho de cebola Pra gente colocar junto aqui Vou colocar também uma pitadinha de cuminho e pimenta aqui Vou colocar também um pouquinho desse salzinho temperado aqui, ó Você pode colocar o qual você quiser Esse aqui, ele já vem com pimenta também E agora a gente vai colocar um pouquinho de óleo Nessa mistura aqui já Você pode colocar óleo de oliva, mas como a gente não tem Eu coloquei três colheres de óleo aqui, ó Só pra juntar isso daqui E agora eu vou passar ela dentro da abóbora Pra colocar ela no forno Vou passar esse azeite aqui dentro E eu vou passar, então, em volta dessa abóbora Inteira aqui Pra ela pegar gosto quando eu levar ela no forno Ó, eu tô passando com a mão porque com uma colher só Ele não alcança todos os ladinhos dela aqui Então você passa até, tipo, alcançar tudo que tem aqui, ó Em volta dela Por essa parte aqui de fora Pra ela pegar bastante gosto Passei um pouquinho na tampa também E agora a gente vai tampar E passar o papel alumínio pra colocar no forno Que já tá aquecido Agora a gente vai colocar, então, a abóbora Aqui no papel alumínio Tem uma forma aqui, ó É bom você medir antes Quando ela não tiver molhada Pra ver se ela cabe na forma, né Make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights out I'll die with my own doubts Be free with me No tempero a gente vai usar, então, uma cebola e três dentinhos de alho Se for pequena Se for grande é a metade da cebola E um tomate também sem pele, picadinho Aqui, então, tem a panela A gente vai fazer no fogão a lenha E já tá com um pouquinho de óleo E a gente sempre vai começar pelo tempero Já dá uma fritadinha na cebola e no alho aqui Agora eu vou colocar o tomate Já deu uma fritadinha na cebola Vou colocar também um pouquinho de colorau Uma meia colherzinha dessa, ó Uma meia colherzinha dessa, ó E a gente vai fazer no fogão a lenha E a gente vai fazer no fogão a lenha E a gente vai fazer no fogão a lenha Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal O sal é a gosto, tá? Vou colocar uma pitadinha aqui E aí você pode acertar depois também E vou colocar um pouquinho de cominho E um pouquinho de pimenta E tudo isso de tempero é a gosto, tá? Se você gosta de mais sal, põe mais sal Se gosta de mais pimenta, põe mais pimenta O camarão que a gente tá usando é o camarão sete barba Foi cerca de 500 gramas do camarão já limpo E de acompanhamento a gente vai fazer arroz Pode ser o branco, pode ser o normal, você que sabe E a gente vai fazer salada também Daí tu pode fazer da tua preferência A gente vai fazer com tomate e alface Ó, gente, o camarão tá assim por enquanto E a água que tá aqui é a água do próprio camarão mesmo A gente não colocou nenhuma água aqui, tá? E a gente tá aqui fazendo o arroz, então Que vai ser o acompanhamento Um pouquinho de cebolinha Salsinha no camarão a gosto também Ó, agora pra incrementar o creme A gente vai usar uma caixinha de creme de leite Pode colocar da marca que você quiser, tá? Tirar agora a água que tem dentro dela Que sempre fica um pouquinho, ó, com a concha A gente vai passar requeijão dentro dela Esse aqui é a gosto Se você não gostar de requeijão não precisa pôr Mas ela dá um gosto bem gostoso E você vai passar em volta dela Como se fosse a pastinha que a gente passou no começo, sabe? Eu vou colocar todo o potinho aqui Que sobrou pra ficar embaixo Daí a hora que a gente pegar Ele vai misturar com o creme do camarão, né? E agora, então, eu vou colocar o camarão Que tá na panelinha Então a gente já colocou o camarão Ficou assim E agora a gente vai espalhar um pouco de queijo Aqui, ó E vai no forno pra gratinar Usando esse aqui, ó Da faixa azul É queijo parmesão ralado, tá? Pode ser fresco, moído ralado na hora Ou da marca que você preferir Se você não gostar Não precisa pôr também, tá? Pode pôr mussarela Mas a gente vai usar o queijo parmesão Ó, gente, prontinho Terminamos, então Ficou assim E agora eu vou pegar ela Pra vocês verem como é que vai ficar no prato Então esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Ficou assim